Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. A energia nuclear é considerada limpa, pois não polui o meio ambiente, porém o lixo radioativo deve ser armazenado em locais adequados, seguindo normas rígidas de segurança. Já nas usinas nucleares, o cuidado deve ser ainda maior, pois em caso de acidente, as consequências para o homem e o meio ambiente são trágicas. A energia nuclear também é utilizada para a fabricação de bombas nucleares, além de provocar a morte de pessoas e causar grande destruição material, provocam diversos tipos de doença nos sobreviventes, dentre elas o câncer. Para falar sobre energia nuclear, eu recebo aqui no estúdio a técnica de planejamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA Marília de Barros. Olá Marília, bem-vinda. Obrigada Carol. Também está conosco o assessor da Diretoria de Operação e Comercialização da Eletronuclear, Luiz Roberto Cordilha Porto. É um prazer recebê-lo, Luiz Roberto. Comente, é um prazer estar aqui. Obrigada. Bem, antes de começarmos a nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre energia nuclear. A energia liberada durante as reações de núcleos atômicos é a energia nuclear. Ela pode ser usada para gerar eletricidade em usinas ou até mesmo na criação de bombas atômicas. Mas quando falamos dela nas ruas, as pessoas se assustam. Vai entrar logo em pânico, né? Acho que é o fim. Já foi na época da bomba de Hiroshima, destruiu o quanto que destruiu. Dá a sensação que vai explodir alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa. Isso assusta em qualquer lugar do mundo. Existem muitos mitos em torno da energia nuclear, mas este professor da Universidade de Brasília explica que a radioatividade está presente no nosso dia a dia. O que temos que tomar cuidado é com o excesso dessa energia ou com o manuseio de materiais perigosos. O mito principal é que a energia nuclear é algo que você pode fugir dela. E, na verdade, isso não é verdade, porque a radioatividade está presente no meio ambiente em qualquer lugar. É impossível você se livrar da radioatividade. Está presente na água, está presente no ar, nos alimentos. Ela é incorporada no nosso corpo. Nosso corpo está cheio de átomos radioativos. No Brasil, em 1987, foi registrado o maior acidente radioativo em Arubana. Até hoje, os moradores de Goiânia, em Goiás, sofrem com os efeitos do acidente conhecido como Césio-137. Na época, um aparelho utilizado em radioterapias foi encontrado por catadores de ferro velho. O equipamento foi desmontado e gerou um rastro de contaminação que atingiu centenas de pessoas. Um material perigosíssimo abandonado. Então, esses sucateiros abriram a máquina e o Césio-177 foi liberado ali para o meio ambiente. As pessoas passaram no corpo, acharam bonito, porque ficava brilhando à noite. Então, aquilo causou um problema muito sério. Mas isso causou por quê? Por negligência. No mundo, outros países já sofreram com os efeitos da radiação produzidos pela energia nuclear. No Japão, as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram atacadas com bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Um terremoto, seguido de tsunami, provocaram danos na usina nuclear de Fukushima. Já na Ucrânia, em 1986, um acidente provocou vazamento de energia nuclear na usina de Chernobyl. Aqui no Brasil, as usinas Andra 1 e 2 cuidam do material que deve ser guardado durante anos em ambientes apropriados. Existem normas de segurança nacionais e internacionais para lidar com material potencialmente perigoso. Tudo é coordenado pela Agência Internacional de Energia Atômica. É, mas o uso da energia nuclear também tem os benefícios. Um deles é auxiliar nos estudos da física, química e biologia. No laboratório, muitas descobertas são feitas pela radioatividade. No caso de doenças, como o câncer, a radioterapia é um importante aliado na busca pela cura. Esta mesma radiação também é usada nas tomografias, raio-x e nas pesquisas científicas e indústrias. Não é que a gente agora vamos abandonar a radioatividade, ela está aqui, está presente, é impossível a gente nos livrarmos dela, ela faz parte da natureza. O que nós temos que fazer é saber controlar a radioatividade para que os níveis de radiação, as pessoas não fiquem expostas à radioatividade em altos níveis. Luiz Roberto, é isso mesmo? A radioatividade, ela é importante? Ela, independente de ser importante ou não, ela está presente, né? Como nós vimos na matéria, a radioatividade está presente, o Sol é a maior fonte de radiação que existe no universo. O Sol é uma bomba atômica. O Sol emite radiação, essa radiação nos afeta, nós conhecemos os efeitos nocivos dos raios ultravioleta. E uma outra coisa interessante também que eu observei na matéria, que fala do acidente radiológico de Goiânia com o Césio, e a gente precisa ter essa consciência, né? De que não é o fato de o Césio ter sido mal manipulado, ter sido negligenciado, não é por isso que a humanidade deixou de fazer raio-x, né? Então, a energia nuclear, ela é usada, por exemplo, na saúde, nós vamos falar de energia mais daqui a pouco, mas ela é usada na saúde tanto para diagnóstico como para cura. É um importante mecanismo que a medicina dispõe hoje, tanto para diagnóstico quanto para cura de doenças. Então, não é porque houve um acidente em Goiânia que se deixou de usar raio-x nas clínicas de diagnóstico para fazer tratado às pessoas. Outra coisa que é importante, também agora, nesse momento, está se comemorando 100 anos do Titanic, né? 100 anos do naufragem do Titanic. E também as pessoas não deixaram de andar de navio porque o Titanic naufragou naquela ocasião. Então, a primeira coisa que precisa se ter consciência é de que a energia, a radiação nuclear está presente na atmosfera, está presente no nosso país, no nosso planeta, na radiação natural está presente. A radiação artificial, que é essa que é produzida pelo homem, para cura de doenças, para diagnóstico de doenças, para produção de energia elétrica, para radiação de alimentos, para conservar os alimentos que nós comemos, hoje, aquelas frutas, aqueles tomates, aquelas maçãs, que ficam muito tempo na geladeira e não se estragam, provavelmente elas foram irradiadas, no sentido de evitar que ela se degrade com certa velocidade. Então, é um bem, é um bem muito, 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 de valor muito grande, que a humanidade não deve abrir mão dele. Sabendo usar, obviamente, com todos os seus cuidados, segurança, é um bem, a energia nuclear é um bem que tem que ser usado pela humanidade. Marília, isso que o Luiz Roberto falou é muito interessante, porque, sim, a maioria de nós não tem conhecimento dos benefícios que a energia nuclear pode nos proporcionar. A gente, quando ouve falar, as pessoas já sentem medo. Você acredita que existe uma falta de informação com relação a esse tipo de energia? Com certeza. Por exemplo, se alguém colocasse aqui um medidor de radioatividade, contador Geiger, citilador, qualquer outro, nós nos surpreenderíamos que nesse ambiente tem radioatividade, que existe uma radioatividade de fundo na natureza. E depois vai aumentando a intensidade da radioatividade até ultrapassar a dose máxima permitida. E aí começam os problemas. Um exemplo, ainda para complementar do Dr. Luiz Roberto, como a gente faz cintilografia, tomografia, um elemento radioativo é injetado na veia. E as pessoas geralmente não sabem que estão levando uma dose de radioatividade no sangue. O raio-x é uma radioatividade intensa, a radioterapia é intensa. Então, realmente precisa... a sociedade não tem noção do que acontece. Luiz Roberto, a energia nuclear também pode ajudar na redução da emissão de gases no ambiente? Certamente sim. Porque quando nós olhamos a matriz mundial de produção de energia elétrica, o carvão é a fonte primária mais usada no mundo inteiro. Os países da Ásia, da Austrália, enfim, na própria América do Norte, usam muito carvão para a produção de energia elétrica. O Brasil tem uma matriz muito limpa. Nós temos, felizmente, temos um país que tem recursos hídricos muito grandes e nós temos uma matriz limpa. O Brasil tem mais de 90% da energia que nós consumimos de origem hidráulica. Mas o que é importante, a nuclear, como complementação dessa matriz hidráulica, é porque ela, não só ela... o país precisa de ter uma complementação hidráulica, alguns de nós se lembra do que aconteceu em 2001, que tivemos um racionamento, porque nós tínhamos uma matriz essencialmente hidráulica e que não tinha uma complementação de energia termoelétrica, que pode ser nuclear, pode ser gás, pode ser carvão, pode ser bagaço de cana, pode ser hoje, pode ser eólica, pode ser solar. Existem diversas maneiras de complementar. Embora nós tenhamos, e eu espero que tenhamos por muito tempo, 90% da nossa matriz de origem hidráulica, nós precisamos de ter uma fonte térmica para complementar. E dentre as fontes térmicas, a mais limpa que nós podemos usar é a nuclear, porque a energia termoelétrica produzida nas usinas a carvão, ou a gás, ou óleo combustível, ou a bagaço de cana, são usinas que produzem, primeiro, que você produz gases de efeito estufa, e segundo, que elas emitem óxidos nitrosos, óxidos sulfurosos, que são óxidos altamente danosos para o meio ambiente. Marília, em que continente a energia nuclear mais cresce no planeta? Olha, onde ela é mais intensa é na Europa, Japão, onde teve acidente, Estados Unidos tem 105 usinas em operação. Agora, esse crescimento da energia nuclear, ele está em uma velocidade e vai mudar após o rio mais 20, que é exatamente a discussão do efeito estufa, quer dizer, o dióxido de carbono que sobe para a natureza. Porque essa questão do aquecimento global, essa coisa toda, vai aumentar a velocidade de implantação da energia nuclear, provavelmente. Bom, e como é que está o Brasil em termos da exploração e do uso da energia nuclear? Me perdoe, eu diria incipiente. Porque nós somos a quinta ou sexta reserva do mundo. De urânio, né? Temos só duas usinas e uma em construção que é a Angra 3 e mais duas ou quatro no plano de expansão. Eu acho que o Brasil deveria investir mais em energia nuclear pelo seguinte, a curva de demanda ao longo do dia não é constante. Quando a gente fala assim, não está gerando energia, potência de tanto. Só que, por exemplo, seis horas da tarde, as fábricas ainda não desligaram a sua máquina e o pessoal já chega em casa querendo usar o chuveiro elétrico. Então, mais ou menos o formato do pão de açúcar, a carga de demanda. Então, a energia nuclear entraria na base, ela chega, a sua potência máxima estabiliza e essa excursão poderia ser feita com hidrelétrica, economizando a água que está diminuindo no Brasil. Desmatamento de nascentes, da área de preservação permanente do rio, tudo isso afeta o volume de água disponível pela energia elétrica. Então, a nuclear pode ser uma grande solução complementando, não sozinho. A gente vai continuar conversando sobre essa questão econômica que envolve a energia nuclear, mas no próximo bloco, porque agora temos o intervalo, mas voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a produção e o uso da energia nuclear no Brasil e no mundo. Participam do programa, a técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, Marília de Barros, e o assessor da Diretoria de Operação e Comercialização da Eletronuclear, Luiz Roberto Cordilha Porto. Luiz Roberto, no Banco Interior, a gente começou a falar um pouquinho sobre essas questões econômicas que envolvem a energia nuclear. Na sua opinião, há falta de investimento nesse setor aqui no Brasil? Não, eu diria que no ano passado, por exemplo, em 2011, a energia nuclear foi a segunda maior fonte de produção de energia no país. Obviamente, muito distante da hidroelétrica, porque a hidroelétrica fica em torno de 90%, a energia nuclear foi 3,17%, depois o gás foi alguma coisa em termos menor que 3%, 2,9%, eólica, solar, bagaço de cana, todas as outras fontes. Então, embora muito distante, foi a segunda fonte de produção de energia no país, em 2011. Então, o que é importante é que a energia nuclear, ela não quer, não pretende, não vai ser nunca no Brasil, felizmente, assim, eu vou repetir isso, ela não vai nunca competir com a energia hidroelétrica. O nosso país tem uma matriz e tem recursos hídricos enormes, enormes que vão ser explorados, estão sendo explorados, precisam ser explorados. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte, o nosso grande potencial hídrico hoje está na Amazônia, está na região amazônica. E a sociedade hoje tem, a sociedade brasileira tem, a sociedade mundial tem, a brasileira não é diferente, uma consciência muito maior da questão ambiental do que se tinha no passado. Na década de 50, quando o Brasil começou a construir as suas grandes usinas hidroelétricas, ele começou fazendo grandes reservatórios, basicamente aqui em torno da região sudeste, que era e ainda é o grande consumidor de energia no país, cerca de 60 a 70% de toda a energia consumida no país está aqui no sudeste. Então, as grandes usinas hidroelétricas, as usinas do Rio Grande, as usinas do Rio Paraná, as usinas do Rio São Francisco, foram usinas construídas no entorno da região sudeste. Obviamente, se o consumo está na região sudeste, eu vou construir uma usina tão próxima quanto possível para transportar essa energia. Então, até o final do século passado, esse fenômeno se mostrou muito claramente, se exporou todo esse recurso que existia aqui nessa possibilidade da região sudeste, com reservatórios grandes, reservatórios muito grandes, e com linhas de transmissão curtas, para trazer essa energia de quem produz para quem consome. A realidade de hoje é outra. Hoje, o que está acontecendo? Estão se construindo as usinas na Amazônia, nós estamos vendo todo dia na mídia, em Santo Antônio, Geral, Belo Monte, que tem rebelião, que, enfim, essas dificuldades todas. São usinas que estão a 2 mil quilômetros de distância dos centros consumidores, então elas terão linhas de transmissão muito compridas. E são usinas cujo reservatório é pequeno em comparação com as usinas que foram construídas na década de 50, que começou no meio do século passado. Então, o que esse fenômeno acarreta para o consumidor de energia, para o país? Acarreta o seguinte, a água, como eu tenho, como nós temos no Brasil 90% de nossa energia hidroelétrica, eu já falei esse número aqui, vou repetir, então a água que eu armazeno no período que chove, nós sabemos muito bem que o nosso país tem o período da chuva e tem o período da seca. Então, eu tenho que armazenar a água, guardar, poupar, fazer a poupança de água, como eu faço durante o ano para pagar o IPVA, o IPTU, a matrícula das crianças no início do ano, eu tenho que fazer uma poupança de água para gastar essa água no período em que eu não tenha chuva. E é assim que o sistema brasileiro funciona. Eu faço poupança de água no período das chuvas e gasto essa água no período da seca. Como os reservatórios que estão sendo construídos nas novas usinas são menores, a minha capacidade de armazenar água é menor. Então, eu preciso mais de ter um plano B, que seria uma fonte complementar da hidroelétrica, que pode ser nuclear, pode ser térmica, gás, carvão, óleo, pode ser eólica, pode ser solar, pode ser bagaço de cana. Mas eu preciso ter uma fonte complementar, porque se eu ficar dois, três anos com pouca chuva, anos secos, como se diz no jargão do setor elétrico, eu preciso de ter um plano B, para não se repetir o que aconteceu em 2001. Então, a energia nuclear é importante como complementação dessa fonte hidráulica. Dentre as térmicas que existem no país, ela é a mais, que produziu mais no ano passado. Hoje, existe a Angra 1 e 2 operando, em excelente patamar de qualidade, de desempenho, comparáveis às usinas do mundo todo. Existe a usina de Angra 3 em construção. E existe no PNA 2030, no Plano Nacional de Energia de 2030, que é um plano elaborado pela empresa de pesquisa energética, que pertence ao Ministério de Minas e Energia, e é encarregada do planejamento, existe uma previsão de mais duas usinas no Nordeste, nucleares, e mais duas usinas no Sudeste. Hoje, não há ainda definição de deslanchar esses empreendimentos, de começar esses empreendimentos, mas hoje, o que está planejado é isso. Marília, o Luiz falou sobre diversos tipos de energia, mas como é que essa escolha da energia mais adequada e mais economicamente viável é possível ser feita? Bom, Carol, nós temos dois fatores que têm que ser levados em conta na decisão da qual energia usar. Quando se coloca custos, quilowatt-hora gerada, nós temos a hidrelétrica de grande porte, como a mais barata, depois a hidrelétrica de médio porte, como a mais barata, depois a nuclear, em terceiro lugar, depois vem a eólica, e as outras sendo a menos rentável à fotovoltaica. Apesar de toda essa propaganda de energia solar, ela é economicamente a menos condizente. Existe também uma necessidade de se estudar a geração de energia, não só a geração de energia. Por exemplo, a fotovoltaica que eu comentei, ela produz zero de dióxido de carbono quando é usada para gerar energia, porque ela usa energia solar. Só que, na produção da pastilha que faz as células fotovoltaicas, se produz dióxido de carbono. Então, comparando com uma hidrelétrica, eu teria que ver o juzante, a geração e o montante, na definição da quantidade de dióxido de carbono que a energia gera. As hidrelétricas, as que foram no Sudeste, a gente pode dizer que praticamente não poluíam. Só que, na hora que elas vão para a Amazonas, tem o problema de inundar a mata, porque não dá para retirar todas as árvores do reservatório. Então, a putrefação das árvores acaba gerando dióxido de carbono e ela perde a condição de ser uma energia limpa. Na sequência, eu poderia dizer que as duas que menos geram dióxido de carbono são nuclear e eólica. Elas praticamente são limpas. A eólica tem a dificuldade de que ela só gera quando bate o vento. E também não tem certeza de que ângulo o vento vai entrar. Então, dizem que o índice de aproveitamento da energia eólica é só 30%. Enquanto a nuclear, o fator de carga está em 86%. Acima de 90%. Acima de 90%. Ele só para para trocar o combustível. Então, esses fatores todos estão sendo levados em consideração e mesmo com o acidente de Fukushima, países que disseram, não, eu não quero mais energia nuclear, como China e Índia, estão voltando atrás. Quer dizer, na verdade, não existe uma definição da melhor energia. Mas essas questões todas estão surgindo para a definição, é cotejar o custo com o dano ambiental. É esse que é o fator. E, Luiz Roberto, você considera que com relação aos acidentes nucleares que já aconteceram no mundo, eles são um número ainda pequeno? Então, viver é perigoso, né? Viver é perigoso. E toda atividade humana tem risco. Se a gente decide sair à noite para ir a um teatro ou para um restaurante, está em risco de sofrer um acidente, de ser assaltado, enfim. O que é importante dizer é o seguinte. A quantidade... Eu falei no carvão aqui no primeiro bloco. 40% da energia do mundo é produzida com carvão. E eu me dedico a olhar essas estatísticas e tudo mais. E no ano de 2010, não no ano passado, de 2011 eu não obtive a estatística ainda. No ano de 2010, morreram mais de 2.300 pessoas nas minas de carvão no mundo inteiro. Essas pessoas explorando o carvão, retirando o carvão, que no fundo é aquilo que vai ser usado para produzir energia elétrica. Então, porque a maior utilização do carvão é na produção de energia elétrica. Então, quer dizer, o acidente de mãozinha nuclear, que aconteceu em Fukushima, aliás, esse é o terceiro acidente bastante marcante na indústria nuclear. Existe um acidente de mãozinha de Trimaior, nos Estados Unidos, em 1979. Se fala pouco nele, se conhece muito Chernobyl. Depois Chernobyl em 86 e agora o acidente de Fukushima em 2011. Esses acidentes para nós, que trabalhamos na indústria nuclear, eu já tenho mais de 37 anos nessa praia, são fontes de inspiração e de lições que nós aprendemos para melhorar cada vez mais os nossos processos. Eu digo, não é porque cai avião, não é porque afunda navio, não é porque a gente deixa de andar de avião, deixa de andar de navio. No Brasil, a quantidade de pessoas que morrem em acidente de trânsito durante um ano é um número impressionantemente assustador. E a gente não deixa de andar de carro, de andar de ônibus por causa disso. A energia nuclear é uma fonte muito segura, muito segura. Os acidentes com morte e mesmo as consequências pós-acidente, da tal radiação de background que fica, que pode causar dano na saúde das pessoas e tudo mais, em qualquer desses três acidentes que eu citei, de Trimaior Island, de Chernobyl e de Fukushima, o número real que se contabiliza de pessoas que ou morreram ou cuja saúde foi afetada pelo acidente nuclear é extremamente baixo, é muitíssimo baixo, muitíssimo baixo. Então, não tem alternativa. Quer dizer, a gente estava falando aqui, a doutora Marília estava falando sobre a expectativa de crescimento da energia nuclear. A China, hoje, no início de 2012, a China está construindo, em paralelo, 22 usinas ao mesmo tempo. Existem 22 usinas em construção na China. O país, o mundo todo, hoje, tem 63 usinas em construção, sendo 22 na China. Então, eles não têm alternativa. Eles não têm alternativa. Eles têm as hidrelétricas deles, já estão bastante exploradas, os recursos hidrelétricos da China estão bastante explorados. E a melhor alternativa que eles têm é essa. Então, energia é um bem que a gente tem que entender o seguinte. Como a doutora Marília disse, não existe energia boa. Existe energia ruim. A ruim é que a gente não tem. Agora, a boa, ela pode ser hidráulica, eólica, solar, bagaço de cama, óleo, diesel, óleo combustível, nuclear, gás, qualquer energia boa, desde que a gente consiga tê-la. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui no nosso programa. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre o nosso negócio. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Mais semana que vem, temos um novo encontro e mais um meio ambiente por inteiro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.